Mano, se tem uma coisa que todo brasileiro gosta É uma treta, cara É uma tretinha Eu falei tetinha Tretinha Você pode não gostar de participar De estar envolvido ali na treta Mas tu gosta de assistir Se você não gostasse, você nem clicaria nesse vídeo É... Alguém já tava lacrando nos comentários, tenho certeza Rapaziada, não tô falando que treta é bom Que agreguem algo Na real, não Não, na maioria das vezes não agrega nada Não faz bem nenhum Mas é entretenimento É um entretenimento que gostamos, tá ligado? Eu gosto E no vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês Algumas das maiores tretas que já aconteceram No cenário nacional do CSGO E obviamente que mais de 50% das tretas que eu irei mostrar nesse vídeo Tem um personagem principal Wave IGL, o cara que conseguiu tiltar O único cara que conseguiu tiltar Gabriel Toledo O Fallen Pô Wave, vamos lá Wave Vamos matar esse assunto então Lembrando que todas essas tretas são antigas A mais recente Já tem quase um ano que aconteceu Então eu não tô aqui Pra julgar o caráter Pra desmerecer a imagem de ninguém Tô só mostrando essas tretas que já aconteceram no cenário Guys, quem nunca Nervoso, irritado Nervoso, irritado Falou uma besteira Disse ali algo que não deveria Quem nunca Que atire a primeira pedra Olha a pedra Então por favor Sem julgamentos aí nos comentários Comenta bem do vídeo Fala que eu sou bonito aí E rapaziada, pedi duas coisinhas Uma, se inscreva no canal Eu tenho o sonho de bater Ah, poeta Ter um milhão de inscritos Então se inscreva no canal E deixa muito like também Porque com muito like Eu posto a parte 2 desse vídeo Tem muita treta Que não estará nesse vídeo E que eu posso trazer numa parte 2 E vou pedir também Para vocês me seguirem lá no Instagram Eu tenho o sonho de bater 150 mil seguidores Sonho não Tô com o objetivo, né Sonho, enfim Sonho é um milhão de inscritos Mas eu tenho o objetivo De bater 150 mil seguidores lá Então dá o followzinho E dá essa força E vamos lá Vamos pro assunto principal desse vídeo As tretas O cn.gg O melhor site para você Dar um upgrade no seu inventário Para o primeiro depósito Utilize o cupom CACHORRON337 E ganhe 100% de bônus Para mais depósitos Use o cupom DOG Com ele Sempre ganhe 30% de bônus Na hora do depósito Link do site Na descrição TESHSCINS.COM.BR O melhor site para você comprar E vender as suas skins de CSGO O Rian tem o inventário Mais caro do Brasil Avali... Essa treta aqui É uma das mais engraçadas Na minha opinião Aconteceu em janeiro de 2019 Basicamente aqui O que aconteceu foi o seguinte Alguns extremos ali Se juntaram para Jogaram uma partida de CSGO E tinha ali O BRKK Que hoje é um streamer De GTRP Tinha o Fluir Que hoje é coach de Valorant Streamer de Valorant também Tinha o Wave E a treta começou Quando durante o retake Para B O Wave não esperou O inimigo ali Que já estava no mercado Ele, mano Foi para cima Morreu E aí o BRKK Só falou O que é isso? Foi suficiente Para chutar o Wave Nossa Essa aqui é muito engraçada É muito engraçada Vou trocar o van Vou fazer uma 2 horas Não o Wave O que é isso? Gente O que é isso? Como que é isso, cara? Por que está desmercado? Dos mano Lógico que eu tinha que avançar ali, cara Vou ficar esperando Esse cara dominar, mano Ué, mas ele já estava dominado, velho Sim, mas e daí, mano? Não Acompanha o jogador Tinha um cara no ele Trocando tiro Eu vou avançar, velho Não, vou ficar parado Não, não Não sou mais Isso não, cara Se quem estava no mercado comigo Avançasse Pegava os dois de lado, velho Bora! Dropei Dropei uma, rigueira Dropei uma Galera, não fica trocando tiro assim Espera Cala a boca aí Eu falo, velho É o freeze time Tá, tá É armado, p***a Sou retardado No round, velho Calma Não, calma Calma Tem meio Tem meio Muitos Ai, Wavezinha Não podia ter Ninguém dá contato Ninguém faz uma flash e meio Nada Teve um monte de tab-media Não tem tiro, velho Não, eu não liga, velho Não, Wavezinha Você não podia ter morrido no meio Você entende Como é que é, velho? Como é que é? Tu comprasse errado num eco Tu comprasse Tu fizesse uma retardadice Num armado E tu tá querendo me dizer alguma coisa, mano Olha a gente que eles me mataram, velho Olha a gente que eles me mataram, velho Jogaram mil bombas Três caras mirando em mim É o scout, cara Tá bom, desculpa, oi Cala a boca, velho Perda Como é que eu tô de palhaçada, mano? Cala a boca, cala a boca Se você gritar comigo vai dar merda Tô te avisando Eu não sou teus alunos Eu não sou teus alunos Eu não sou teus alunos Tu sabe Vai dar merda o quê? Vai dar merda o quê, velho? Vai dar merda o quê? Vocês não cumprem palavras, irmão Já te falei Molecote do c*** Já é Paga de louco pra streamer É, paga de louco pra streamer Tu que tá pagando aí De louco pra streamer Fazendo piadinha aí, cara Tem que fazer uma piada, mano Tô jogando bem pra caralho Todas as partidas Todas as partidas Jogando bagulho na moral Combinado o mapa, cara Não f*** Acho que eu não cumpro combinado o caralho B, wave Um B, um entrou B, wave Calma aí Tá achando que aqui tem moleque, rapá? Pra tu ficar gritando na minha cabeça? Vai tomar no c***, rapá Vai se f*** Tá vendo, mano? A gente conversa E aí, irmão? Toda vez tu faz a mesma graça Tô aqui gastando Pra tentar não te lutar na tua cabeça Acho que eu tô de graça Vai se f*** Milbaço do caralho Não é milba, moleque Você, mano Tu pode juntar 25 times pra te carregar Tu nunca vai matar mais que eu Seu ruim do c*** Bane aí dessa p*** Comédia do c*** Toda vez Fora de streamer Faz graças Mano, essa treta é engraçada, tá ligado? E o Wave é chato, paga Nessa época, rapaziada Final de 2018 Início de 2019 Era super comum Wave tretando com os streamers Teve uma call Que era Wave, Gaulês e PBF O PBF, pra quem não sabe É irmão do Henrique e do Lucas E aí o Gaulês e o Wave Estavam ali se estranhando Mas ainda mantendo um respeito Tá ligado? O PBF, mano Que é desbocado, assim Igual os irmãos Ah, mas Lucas Você tem que dar uma posição Rapaz Posição Quem tem que dar é sua mãe Quem é você? Diz Lucas Meteu louco Falou mesmo o que pensava E aí começou a treta Comercial aqui Comercial, Gaulês? Tu não é Prime? Eu não, velho Sou nada, velho Acho que não sou nem verificado Você tá passando a fome, Gaulês? Cara, é um pouco Você quer uma donation? Cara, na verdade Eu pego a donation Pra quem tá passando mais fome que eu Tô tranquilo Aí sim Aí sim Faço questão de assistir A publicidade Pra ajudar os outros também Sinceramente, Gaulês Eu não sei nem quem é a line Top 8 do Brasil Nesse momento Porque eu não vejo isso, entendeu? Eu só vejo o jogo Tá aí, não do mundo, velho Tudo bem Então, quantas E aí que começa a diferença Entre eu e a maioria Dos outros brasileiros Porque eu só vejo O jogo top, top nível, cara Tá Eu só vejo o jogo top, top nível Cara, mas calma, 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 PB Calma, calma, PB Calma Não, peraí o que ele falou Não, eu vou repetir Pra mim, você é horroroso Ruim, velho Você é ruim, velho É isso que você é Você é ruim Fala que é in-game líder Fala que é um monte de coisa Não aceito opinião Nós estamos aqui Não, mas então Tudo bem Eu aceito a sua opinião de boa Eu aceito a sua opinião de boa Eu não me importo com o que as pessoas vão pensar Vocês querem me ofender aí, cara Não, não Não vou querer te ofender Vocês querem debochar de mim Querem dizer que eu sou Não, não Não Que eu sou horroroso Não sei o quê Não, não Mas Wave Não vale mais do que ninguém não, cara Cara, mas Wave O que eu tô falando aqui O que eu tô tentando explicar É que o in-game líder Ele tem que ter O básico, velho Qual que é a melhor característica do Fallen pra você? Pra mim, o Fallen Vou te explicar exatamente o que eu penso do Fallen Uma vez me perguntaram Se eu achava que era melhor in-game líder que ele Eu falei que sim E ainda acho que sim E você, como o cara que a gente tá entrando aqui Pra conversar com você Porque eu acho que quem tá tendo oportunidade É você Eu tô tentando conversar com vocês, cara Só que você não deixa eu falar Mas você falou O Galvez falou E eu não tô podendo falar Não era minha vez que você falar agora Eu vou o Eminem aqui pra conseguir falar Não era minha vez de falar É, então, Wave Tá ligado? Eu vou virar o Eminem aqui O Rap God É, tem que ser assim, velho Não era minha vez de falar agora Você falou, eu fiquei calado O Luiz falou, eu fiquei calado Eu queria falar agora Você tá deixando Então, você ficou calado em 10 segundos, velho Provavelmente é melhor do que a minha, cara Porque eu sou realmente bem estourado, tá ligado? E como que você diz que o in-game líder É melhor que o Fallen, brother? Como é que você fala um bagulho desse? Quando você fala um negócio desse Eu te juro Da vontade de bater Acaba deixando a parede, tá ligado? Você não tá deixando eu falar? A treta de número 4 desse vídeo Foi durante uma partida profissional Assim, era algum campeonato Mas era algum campeonato pequeno Tanto que era mais um bugzinho ali, tá ligado? Mas eu vou resumir pra vocês o que aconteceu O time do Frost Que era ele BRN Nissin Baleiro Idanoko Estava jogando contra a rapaziada da Isurus Que na época tinha o Deco, Dash, Reversive Enfim O jogo tava 9x3 Pro time do Frost Um dos jogadores do outro time Caiu e desapareceu O cara não respondia a WhatsApp Os cara só sumiu, tá ligado? O cara quitou Ou teve algum problema muito grave Que até o 4G dele foi pro saco Enfim Nisso, eles ficaram lá pedindo pausa Esperando o cara Quando ficou nítido que o cara não voltaria A equipe que estava perdendo de 9x3 Pediu pra refazer a partida Quando a partida é refeita Começa do zero E a rapaziada que tava ganhando Mano, não queria recomeçar E aí a treta se deu Entre os caras Discutindo no chat Contra a equipe adversária E tinha até uma pequena treta ali Entre os jogadores do mesmo time Entre os TRs Uns diziam que a partida Poderia ter sido refeita logo E já era Outros já não pensavam dessa maneira Queriam que a partida ficasse ali 5x4 mesmo E eu Na minha opinião Acho que não deveria ser refeita mesmo não O cara sumiu Não fala onde tá Não explica o que aconteceu Só quitou Não vai fazer a partida mesmo não Senão abre muita margem Tá ligado Pra... Enfim Eu acho que não deveria ser refeita Eu não vou dar GG não Foda-se 11 rounds é aqui hein Certinho Ah o Ross trollou Vem namorar o... 14 pontos pra nós né 14 pra nós viado Não ganhei nenhuma hoje mano Não vai cara Eu sou representante Eu sou representante do time E falo hoje Não tem remake mano Ai mano O cara não vai O cara não tá nem respondendo O cara do clã dele mano Esse cara foi de ralo Tá ligado mano O cara puxou o cabo Foi de cama já cara Ah mano Eu acho que Só vamos jogar de novo aí Por mim só Tá bem Se não quiser ir Tá sem match Ah cara Mas que drama Tá ligado Olha esse jogo O cara acha que ele vai ganhar Mano Mano Sério Nega é foda né cara Ah mano Não vai ganhar Só que nem se entrar o Fallen Ali agora No lugar do rosa Os cara ganha isso aqui mano Mano Então vai lá Entra lá na sala dos caras E fala que não vai dar remake Mas já falamos O Dash tá numa choradeira Fodida cara Aí dá remake Já é É um mapa Mano Não tem como cancelar O Dash nem joga direito Ah mano Porra O Dash é o Dash mano Começou a jogar os campi agora E tá metendo na mala também Esse moleque é um newbie fodido Como o Fê falou Os cara tudo falando aí O cenário vai errar uma merda Vai continuar sendo O cara disso O cara de ego aí Esse ego merda aí O cara não tá em lugar nenhum Fica mantendo um berra de ego Agora acho que o Dash Lá vai bater nele aqui Esse é o Frost Pra finalizar Mais uma vez Wave Versus Fallen Eu vou resumir essa história pra vocês Começou quando o Fallen Estava buscando ali Alguns streamers Pra dar um gank Né Pra ajudar E aí Ele abre a live do Wave No momento exato Que o Wave Estava sendo Polêmico Pra farmar e vir O absurdo Polêmico Wave sempre polêmico Tem como a gente entra na live do Wave E não tá polêmico Difícil Cara O Fallen só Disse isso Que o Wave É um cara polêmico Isso ofende alguém Mano Não Mas para o Wave Isso foi a maior ofensa do mundo E ele ficou extremamente bravo Pelo Fallen ter feito esse comentário Porque segundo ele O Fallen Colocou uma legião de haters Na live dele Ele colocou tudo na conta do Fallen Sendo que o Fallen só disse Ele é sempre polêmico Você também é polêmico Fallen Porque você fez um Uma análise da Zero Zero Nation Que acabou de trocar de line Cobrando eles um tático lá Não sei o que E sendo bem sincero Achei bem polêmico Eu sou um cara bom Eu tenho bom coração Eu vou na missa toda semana Eu faço tudo certo Pago meus impostos Nunca faço nada pra ninguém Não tenho nenhum crime Não tenho nada cara Errado na minha vida E aí Um outro dia Quando o Fallen Tava lá Em live Fazendo uma análise O Wave foi no chat dele E cobrar o Fallen Pelo comentário E o Fallen ficou sem entender Tipo Pô Wave Você tá reclamando Porque eu falei Que você foi polêmico Tá ligado Qual foi Acho que o Fallen Não levou tão a sério Quando o Fallen percebeu Que o bagulho era sério Que o Wave realmente Tava lá pra Encher o saco Por algo tão desnecessário Rolando com o Wave aí O ator de Fallen Preciso que você me responda DM no Instagram Com urgência Envie uma mensagem no chat Aqui agora também Fallenzão Estou sendo atacado Pelo que você falou Ué O que eu falei ontem Na sua live Sempre encontramos polêmicas Acho que foi isso Não foi Tu tá de brincanagem Tu tá de brincadeira Não Tu tá de brincadeira O Fallen foi lá E acabou com a situação Falou o seguinte O Wave Beleza Não entro mais na sua live Fechou? Pô Wave Vamos lá Vamos matar esse assunto Então Eu entrei na sua live Pra mostrar um pouco Do teu trabalho pra galera Você tava conversando Com o pessoal Na sua live Eu não consegui entender Muito bem o que era Você parecia estar estressado Peço desculpa Se foi o que aconteceu Eu achei que você tava Fazendo alguma polêmica E comentei Wave Você está sendo polêmico Falei alguma coisa do tipo Live do Wave Sempre tendo alguma polêmica E fui procurar outras lives Pra dar outras morais Vamos fazer o seguinte Não entro mais na sua live Não tento te dar mais nenhuma moral Você me esquece Eu te esqueço E assim fica tudo certo Desculpa pelo ocorrido Não vai me acontecer de novo O Fallenzão Como sempre Um exemplo Muito educado Resolveu a situação ali Com maestria E é isso guys Mais uma vez Pedindo aqui o like Deixa o like nesse vídeo Porque com um feedback Insano Eu posto a parte 2 Lembrando que eu posto 2 2 não 3 vídeos novos Todos os dias aqui no canal Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo E é isso aí Manos Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Com o Chão 337 Falou Tchau 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 Tchau, tchau.